Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos apresentar o pulverizador costal à bateria da Jacto, modelo disponível nas versões 20 litros e 16 litros. Bom, ao abrir a embalagem da máquina, você vai encontrar o reservatório com a mangueira e a lança de pulverização. Dentro do nosso reservatório, nós vamos encontrar a bateria de lítio-íon, o carregador e um kit com três bricos sobressalentes. Agora, nós vamos fazer a montagem do nosso pulverizador. Para isso, vamos primeiro encaixar a mangueira na lança de pulverização. Vamos pegar a lança, ela tem uma parte da porca. Nós vamos levantar um pouco essa porca e colocar a borracha no registro até que ela se encaixe totalmente. Agora, vamos rosquear até o final aqui, para que a gente tenha um fechamento legal. Agora, nós vamos rosquear a mangueira no pulverizador. Vamos encaixar também até o final aqui e rosquear a porca. Pronto, a montagem já está terminada. Agora, nós vamos montar a bateria no nosso pulverizador. Vamos virar ela, ó. Coloque a máquina de lado. Aqui, nós temos o local certo onde vamos encaixar a bateria. Na nossa bateria, nós temos dois guias. Esses dois guias, nós vamos encaixar aqui na máquina e colocar a bateria até o final. Quando ele fizer o clique, é sinal que a bateria já está encaixada corretamente. Para a gente retirar essa bateria, nós vamos pegar aqui, ó. Do lado dela, nós temos duas travas. Vamos apertar e puxar essa bateria para fora. Depois de nós termos montado essa máquina, nós vamos mostrar o funcionamento do pulverizador costal. Bom, o painel dela só tem dois botões, o verde e o vermelho. Para ligar essa máquina, nós vamos apertar o botão verde uma vez. Ela sempre vai ligar na pressão nível 1. Nós temos cinco níveis de pressão na máquina. Cada vez que eu apertar o botão verde, eu vou alterar esse nível até a pressão nível 5. Outra função que nós temos aqui no painel é o marcador de passos. Para acessar o marcador de passos, nós vamos pressionar o botão vermelho uma vez. Vocês viram que começou a tocar um bip na máquina. Se cada bip desse, o operador, der um passo caminhando, ele vai estar caminhando sempre a uma velocidade constante de 1 km por hora. E eu tenho as regulagens, que vai de 1 a 4. Cada vez que eu pressionar o botão vermelho, eu vou alterar. Agora ele está em 2 km por hora, 3 e 4, que é a velocidade máxima que a gente tem para controlar essa pulverização. Caso eu queira desligar esse marcador de passos, eu aperto mais uma vez o botão vermelho e desliguei o marcador de passos. Para eu desligar essa máquina, eu tenho que pressionar o botão vermelho por 3 segundos. Pronto, a máquina já está desligada. Pessoal, um detalhe muito importante é que a nossa máquina tem um indicador de nível de bateria, que fica aqui no painel. São 3 LEDs que vão te ajudar a monitorar a carga dessa bateria durante o trabalho. Um grande diferencial do nosso pulverizador está no sistema de agitação. O único sistema de agitação eficiente no mercado. Então, para a gente acionar ele, nós devemos ligar o pulverizador, deixar a máquina ligada e girar esse botão do lado aqui, para baixo. Quando nós fazemos isso, nós direcionamos todo o fluxo da bomba para o tanque novamente. Então, vai ficar retornando o líquido e agitando essa cauda. Dentro do reservatório, nós temos um bico que tem um sistema ventre de agitação, onde toda a cauda é direcionada em um jato e faz um turbilhão dentro do pulverizador, melhorando assim a eficiência na agitação. O PJB vem equipado com cinta almofadada e ajuste rápido, o que garante um melhor conforto para o operador. Para carregar a bateria do seu PJB, nós precisamos retirar a bateria dele, como nós já mostramos no vídeo. Na parte de trás da bateria, nós temos um furo, onde nós vamos encaixar um plug do carregador. Encaixamos aqui. E a parte da tomada, nós vamos conectar em uma tomada 110 ou 220 volts. Carregando durante 4 horas, ela já está 100% carregada. Enquanto ela estiver carregando, nós temos um LED que vai ficar vermelho. Quando ela estiver totalmente carregada, esse LED vai ficar verde, indicando que a bateria já está 100% carregada. Bom pessoal, esse foi o vídeo de apresentação do PJB. Espero que tenham gostado do vídeo. Para mais vídeos e informações, acesse nossa página no Facebook. Obrigado.